O relatório da Comissão da Verdade faz as pessoas terem noção do que é a perda da liberdade. E mais ainda, fazem as pessoas terem a noção do que é a tortura. Nós nos concentramos em verificar vários casos, desde os casos mais graves, como foi o caso do desaparecimento da morte, do assassinato da professora Ana Rosa Kuczynski, que nós conseguimos recuperar todo o processo. Pedimos ao Instituto de Química que reconhecesse que ela tinha sido vítima da repressão, coisa que até então não tinha sido feita. E tem casos como o meu, que foram simplesmente de perseguição e impedir que eu me tornasse professora da USP. A descoberta da documentação produzida na USP e que indica vigilância pelos setores de informação e pelo D.O.P.S. foi de uma importância extraordinária, porque ela se constitui em prova que estabelece as responsabilidades de quem, de fato, realizou vigilância, vigilância essa que permitiu perseguições, mortes e desaparecimentos de professores, alunos e funcionários da Universidade de São Paulo. Tivemos que analisar processo por processo de perseguido e tentar compreender detalhes do carimbo, da data, de quem assinou, de quem não assinou, como é que ele foi arquivado, como é que ele não foi. E isso demanda um trabalho de funcionários que estejam afinados com essa leitura, porque a gente pega o processo e não percebe nada nele. Parece que é um processo administrativo normal. Então, nesse sentido, nós tivemos muita dificuldade. É lamentável que os projetos de pesquisa, de políticas públicas, sejam interrompidos ou por fatalidades dessa natureza, ou por morte, ou por burocracia e por estruturas de poder que se destroem umas às outras. A pesquisa perdeu muito, porque não foi só o nosso grupo, acho que toda uma geração que poderia levar adiante um projeto. Nós não temos o controle de saber o que aconteceria. Mas, com certeza, independente de qualquer avaliação, o departamento de parasitologia praticamente desapareceu. de todos os docentes que tinham, acho que ficaram só dois no departamento. No meio de tantas narrativas, é importante destacar que a USP continuou como um espaço da criação de um novo projeto político. Porque uma coisa é a vida política hoje da USP dedicada basicamente à pesquisa, que é o seu objeto central, num período onde as discussões políticas se dão fora da Universidade de São Paulo. E outra coisa é aquele momento da ditadura onde não se tinha discussão política e o único lugar onde ela podia existir era dentro da universidade. E se nós formos pensar depois a criação de um Estado democrático, de um Estado de direito, nós vamos ver que existe um germe, uma contribuição da Universidade de São Paulo nesse longo trajeto político. O percurso que nós tivemos que realizar para escrever o relatório com pequenas análises, sistematização de documentos, foi um trabalho imenso de longa duração. E esse trabalho não terminou. Uma das recomendações que nós fizemos para o reitor é que se criasse um núcleo de pesquisa e um arquivo dentro da USP com essa documentação. E nós esperamos que a universidade não só aprenda com a sua história, para que nunca mais aconteça, mas que outras pessoas se interessem por reconstituir essa história da USP, porque tem muita informação ainda para ser levantada, muita análise a ser feita, e a comissão foi apenas um começo. e a comissão foi apenas um começo.